Então, eu estou muito feliz que eu estou um pouco com essa oportunidade, mas sei que eu sempre podia fazer mais ainda. Mas, talvez, quando eu entregar a minha tese, vou pensar mais sobre isso, porque agora eu estou muito estressada. Sim, então, eu cheguei aqui em 2015 e, na verdade, isso que eu gosto muito desse campo de pesquisa, porque um aluno em Manchester, ele me deu a referência do Amicapereya. O Amicapereya me deu o nome de uma aluna dele, que é professora no colégio em Belfort Rocha. E a Úrsula trabalhou na Secretaria de Educação Municipal de Belfort Rocha, conheci ela. Ela me levou a um encontro de grupo GPMC, conheci o Luiz e a Marisa também. Mas, não, você só na aula, né? O Luiz me convidou para a aula dele, conheci a Marisa, depois fui morar com a Marisa. E, depois, a gente também convidou para fazer umas palestras no colégio. Eu convidei a Marisa e o Júlio para falar lá, mas a Jéssica, a aluna que me levou para lá, ela estuda com a Lilian, que também é parte do grupo. Então, eu achei muito interessante que é bem conectado. Todo mundo foi se encontrando, né? E também, quando eu fui no pé no segundo, no primeiro, a pessoa com quem eu falei foi a Tua. E um ano, tipo, bem no final do meu ano aqui, de repente, ele estava aqui no grupo também. Achei muito engraçado, muito interessante. Eu coloco minha pesquisa, assim, no contexto teórico de multiculturalismo, ou de educação multicultural. Apesar de não ser um conceito tão aplicado aqui no Brasil, né? Mas é só uma escolha, assim, de dar relevância na Inglaterra, né? Que lá, agora, infelizmente, também não tem muito mais essa conversa de políticas multiportuais. Mas, quando eu comecei, ainda eu acreditava que vai ser importante ainda, né? É que tem mais e mais pessoas vindo de fora, só que agora o mundo está furtido. O mundo é interno. Mas com quais autores? Porque o multiculturalismo tem várias vertentes, né? É, tem muitas. Agora, você me pegou, porque faz muito tempo que eu fiz essa parte da minha pesquisa, mas o Tyler... Então, são autores não brasileiros, são autores americanos. E eu comprei isso. Não, porque a referência que a gente tem aqui é o do Peter McLaren. Que ele fala das diversas, das diversas enfocas, né? Tem o multiculturalismo conservador, celebratório, tem o multiculturalismo crítico, que ele aborda nessa perspectiva. E isso vem do Canadá e dos Estados Unidos. Não sei como é que é na Inglaterra. Mas quem é também muito importante para a minha pesquisa é o Hale. Hale. Estou de rol. Hã? É rol? Não, não. Ele também, né? Mas eu não sei qual o primeiro nome dele, mas é Hale. Porque ele fala muito sobre o reconhecimento dos direitos de coletivos, né? E o que ele fala, ele fala muito sobre essa questão em termos de multiculturalismo. Porque o multiculturalismo pode até ser uma sociedade diversa, né? Ou pode ser o processo político de dar certos direitos a grupos específicos que estão querendo precisar de assistência.